Então você veio, talvez eu deva me desculpar por ter me doado por inteiro Por não ter me doado, depois de tantos quase, enfim Então você veio, talvez eu deva me desculpar por ter me doado por inteiro Por não ter me doado, depois de tantos quase, enfim Meu tempo de você, pra você Com uma maior temperatura, hoje me imagino de viver, mas te fazendo pensar De repente vejo que me espera eterno, que meu tempo não é eterno A treceza sempre cai, eu sinto minha pele quente ou nada Teria você pensado em mim? Tenho muitos medos Tiver livre, vocês confundidos Todos os meus mais profundos medos envolvendo você em mim Bom é você ficando aqui Rui é você se apaixonar Parar o processo no caminho Voltar Sempre Porque você necessita de seu porto seguro E nessa sua insegurança, a de hoje, o mar não está fora Você preenche o seu vazio E já tinha tanto amor pra te dar Não sei se foi das melhores escolhas Nem como saber Era esse tanto de um só Foi você que decidiu Você já se decidiu Dependemente que você vai dar Não sei se foi das melhores escolhas Não sei se foi das melhores escolhas Mas é o mais sei se foi das melhores escolhas Uma melhor escolha Música 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 A música tem uma lei, qualquer que seja, mas dentro dos confins de essas leis, há infinito de possibilidades, e então há muitas escolas de pensamento nesta música. A música tem uma lei, qualquer que seja, mas dentro dos confins de essas leis, a música tem uma lei, qualquer que seja, mas dentro dos confins de essas leis, a música tem uma lei, qualquer que seja, mas dentro dos confins de todas as leis. Tchau. 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 Tchau.